A NASA concedeu hoje quase um bilhão de dólares em contratos a três empresas espaciais, incluindo as de Elon Musk e Jeff Bezos, para desenvolver pousos lunares. Os contratos do sistema de pouso humano foram dados a SpaceX de Musk, Blue Oranges e Dynetics de Bezos, que receberam 967 milhões de dólares. As três empresas competirão uma contra a outra pelo período do contrato, que termina em fevereiro de 2021, quando a NASA decidirá qual delas terá a oportunidade de realizar missões de demonstração. Os Estados Unidos estão avançando com o passo final necessário para pousar astronautas na Lua até 2024, incluindo o momento incrível em que veremos a primeira mulher a pisar na superfície lunar, disse o administrador da NASA, Jim Bridenstine. É a primeira vez desde a era Apollo que a NASA tem financiamento direto para um sistema de pouso humano, e agora temos empresas contratadas para fazer o trabalho para o programa Artemis, concluiu. O sistema de pouso humano é um dos elementos principais da missão Artemis, junto com o sistema de lançamento espacial, a cápsula da tripulação e o Gateway, uma pequena estação espacial que orbitará a Lua. O anúncio ocorre quando o mundo lida com uma pandemia de coronavírus que matou quase 230 mil pessoas desde que surgiu na China no final do ano passado e paralisou a economia global. Bridenstine disse que era mais importante do que nunca a missão avançar. Quero dizer que é importante que essa agência faça isso agora, porque o nosso país, e de fato o mundo inteiro, foi abalado por essa pandemia de coronavírus, disse. Precisamos dar esperança às pessoas, precisamos dar a elas algo que possam admirar, sonhar, algo que inspirará não apenas a nação, mas o mundo inteiro, concluiu. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. e até a próxima. E até a próxima. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.